Eu jamais vou me cansar de acreditar no amor Em minha missão amar e o amor levar por onde eu vou Quero amar através de um sorriso Abraçando ou estendendo a mão Quero amar sem razão ou motivo Quero amar sem fazer distinção Eu jamais vou me cansar de acreditar no amor Em minha missão amar e o amor levar por onde eu vou Quero amar através de um sorriso Abraçando ou estendendo a mão Quero amar sem razão ou motivo Quero amar sem fazer distinção O mundo precisa de amor Amor em forma de ação É mais que sentir, é se entregar É se ver no outro, é compartilhar O mundo precisa de amor Amor em forma de ação É mais que sentir, é se entregar É se ver no outro, é compartilhar O amor É minha missão amar e o amor levar por onde eu for Quero amar através de um sorriso Abraçando ou estendendo a mão Quero amar através de um sorriso Abraçando ou estendendo a mão Quero amar sem razão ou motivo Quero amar sem fazer distinção Quero amar sem fazer distinção O mundo precisa de amor Amor em forma de ação É mais que sentir, é se entregar É se ver no outro, é se entregar É se ver no outro, é compartilhar O mundo precisa de amor Amor em forma de ação É mais que sentir, é se entregar É se ver no outro, é compartilhar O amor Eu jamais vou me cansar De acreditar no amor Em minha missão amar e o amor levar por onde eu for Quero amar através de um sorriso Abraçando ou estendendo a mão Quero amar sem razão Quero amar sem razão ou motivo Quero amar sem fazer distinção Eu jamais vou me cansar De acreditar no amor Eu jamais vou me cansar De acreditar no amor Quero amar em forma de ação Quero amar em forma de ação Quero amar sem razão ou motivo Quero amar sem fazer distinção Quero amar sem razão 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 De amor, amor em forma de ação É mais que sentir, é se entregar É se ver no outro, é compartilhar o amor É minha missão amar E o amor levar por onde eu for Quero amar através de um sorriso Abraçando ou estendendo a mão Quero amar sem razão ou motivo Quero amar sem fazer distinção